Olá como vão? Então a abertura que eu tinha feito originalmente para o vídeo teve um probleminha no áudio e eu tô fazendo essa. Hoje o dia foi de faxina aqui no sítio, espero que gostem do vídeo. Já deixe seu joinha, se inscreve, curte, compartilha, deixe seu comentário e vamos que vamos. Bom, à tarde eu ainda tenho que ir também para Bandeirantes, aqui do lado e vai ser um dia bem corrido, vamos lá. Pessoal que gosta de animais no sítio é uma beleza, né? E aqui na varanda de casa o piso é branco. A situação que fica quando chove, só marca de pezinho deles. As crianças, as crianças, a Kiara, o Thor, o Raigan, o Ivan, estão morrendo de fome. Vou tratar deles aqui, pessoal. É, o dia hoje pelo jeito vai ser de chuva, bastante chuva, que é o sítio do vizinho. Deu uma passada de pano aqui na varanda, que tava feia a coisa, agora deu uma melhorada no chão. Agora tá branquinho, bonitinho. E eu me lembrei que acabou a ração dos galinhas e eu compro ração na cidade vizinha. Aliás, meu primo traz pra mim a ração e ele não veio ainda, então eu vou ter que me virar, achar mato pra dar pra essas galinhas. E tem um pouco de milho que foi colhido ontem pra vender, milho verde. Daí tem o resto de palha ali de um plural que foi feito, que tá uma delícia. Minha mãe cozinha, ela faz uma bagunça danada na cozinha, mas cozinha bem. E daí eu vou dar esse restinho de milho pras galinhas, essas folhas. E um pouco de caruru, de mato, pra elas aguentarem até a hora que chegar a ração. É isso aí. Esse é o fumaço. Ele é o guarda aqui do galinha, que cuida das rações, para os ratos não comerem tudo. E ali é amiga dele a galinha. Chocante. Agora eu vou lá pegar um facão, cortar o mato. O bom de deixar o terreno com capim, com mato e tal, é isso também. Quando falta comida para algum animal, que coma mato, né, óbvio. Eu posso ir lá e cortar. Então, esse caruru aqui atrás, ó. Aqui assim, eu vou cortar pra dar ali pras galinhas. Elas comem. Vou correr que tá chuviscaninho. Tá saindo meio sol, meio chuva, sei lá, que tempo estranho. Deu uma esfriada hoje. Mas eu vou pegar o facão ali, vou cortar rapidão ali. E tratar das galinhas a pé. Música Bom, agora pelo menos mato eles têm, por enquanto. Daqui a pouco chega a ração deles. E eu vou tá limpando aqui agora o galinheiro. E vamos nessa, né. Pegar um pouco de esterco, adubo, pras hortaliças. Agora eu tô no galinheiro aqui dos pintinhos, que eu também vou dar uma limpada aqui. E pôr uma comida pra eles. Que tem um caixote com uma luz. Onde ficam os pintinhos novinhos. E aqui uma área coberta onde eles ficam até um mês, mais ou menos. Gente do céu, aqui no pinteiro deu... Deu um esterco pra caramba, ó. Deu um saco de esterco, mano. Tudo desse pedacinho aqui, ó. Imagine. Tava prasta de esterco. Muito bom. E o bom é que ele tá úmido. Daí ele vai curtir bem rápido também. Vou deixar no saco amontoado aqui. E depois que ele curtir, jogar nas plantas. Se eu jogar o esterco sem ele curtir, sem ele fermentar antes. Ele vai fermentar no canteiro e queimar a raiz das mudas. Das plantas. Daí mata todas as plantas. E essa fermentação é a proliferação de bactérias e fungos. Quando depois ele começa a se decompor, vem os fungos tal. Que eu falei no vídeo anterior. Que a importância dos fungos e das bactérias pro desenvolvimento das plantas. Pra que elas possam... É uma simbiose. Onde os fungos ajudam a raiz das plantas a absorver os nutrientes que tem no solo. É mais ou menos igual a gente. O cálcio e a vitamina D. Sem vitamina D no organismo, a gente não absorve o cálcio. Você pode ter cálcio no corpo, ingerir, repor cálcio quando você quiser. Se você não tiver vitamina D junto. Que é a produzida pelo nosso corpo quando a gente toma sol. Você não absorve o cálcio. Com as plantas é a mesma coisa. Se elas não tiverem esses fungos e bactérias ali pra ajudar. Você pode pôr o adubo que for o NPK. Que for sódio, nitrogênio, potássio, o que você quiser. A planta não consegue absorver. Entendeu? É igual quando a gente toma muito antibiótico e mata as bactérias do intestino. Depois a gente tem que tomar um fermentado, um probiótico pra repor. É a natureza e nós somos basicamente a mesma coisa. A minha vassoura quebrou. É muito nova. Por isso. E olha que ainda tem esterco pra varrer. Muito esterco, muito esterco. Muito esterco. Mas fazer o que? Vamos ver o que eu consigo fazer com isso, né? É isso aí. Terminei de recolher o esterco aqui do galinheiro também. Deu mais de meio saco. Cadê? Tá aqui. Eu tô me acostumando com o celular. Eu filmo com o celular. Então, deu mais de meio saco um pouco aqui. Mais de meio saco no galinheiro de baixo, no pinteiro. Mais ou menos um saco e meio de esterco. E isso é retirado toda semana. Eu tenho 15 galinhas que eu separei pra reprodutores. E tô com mais ou menos 30 pintinhos, franguinhos. E mais umas 10 galinhas soltas aqui. É isso aí. O esterco que elas produzem dá bastante. Esse um saco e meio depois de curtido ele vai diminuir um pouco. Vai dar um saco mais ou menos. Só que dá pra eu adubar até uns 3 canteiros aqui. Que a terra minha aqui é muito boa também. Então... Isso aí. E sexta-feira é dia de faxina. Sexta? É, sexta. Hoje é sexta. Dia de faxina. Mentindo aí? Tô. Tô pôndo a senhora lavando. Essa é minha mãe. Dona Nenê Amaral. Ela não olha pra câmera, ó. Mas enfim. Vamos lavar a calçada, né? Dia de faxina no galinheiro. Na casa. E tudo. Seguramente. Graças a Deus. Acabou a água da caixa. Daí deu uma pausa. Tá tudo equipamento aqui. E vamos lavar. Com um tempo de chuva. E vamos lá. E vamos lá. Bom galera. É isso aí. Então terminamos a faxina. Daí depois do almoço. A gente foi pra cidade vizinha. Fui levar minha mãe no médico lá. E acabou que daí eu não voltei mais trabalhar no sítio. Até agora tô passando deixar um grande abraço. Agradecer. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Curta. Comente. Compartilha. Dê suas ideias. Fale sobre os assuntos que você quer ouvir eu falar aqui. Explicações. Tutoriais. Qualquer coisa. Põe aí no comentário. Deixe seu joinha. Valeu.